A nossa equipe de reportagem A personagem da TV Cidade está aqui no bairro Novo Bacabal Onde amigos, parentes e amigos de Riba estão reunidos buscando informações do paradeiro do mesmo Ele foi levado por policiais militares Segundo informações, ele teria aí furtado alguns carneiros Nós estamos justamente na residência do mesmo Para conversar com a mãe e a esposa do mesmo Para obter mais informações, porque uma pergunta que não quer calar Onde está o Riba? Por que os policiais militares levaram ele? Por que ele não foi preso e nunca chegou na delegacia? A mãe e a esposa estão aflitas Riba tem dois filhos E a família está desesperada com o desaparecimento do mesmo O meu esposo estava trabalhando na fazenda do seu Aderaldo Lá no Cajueiro Ele estava roçando nesse dia Roçando o Juqueira, mais um irmão dele E outro companheiro dele O meu esposo entrou para dentro Almoçou Tomou banho Seu Gilberto disse que queria apenas levar o meu esposo Foi buscar uma semente Até agora o meu esposo não apareceu Eu tenho certeza que o meu esposo é inocente O rapaz que morreu, ele é inocente Coração da mãe que sente uma dor pelo filho que perdeu, inocente Nós aqui aflitos Do desaparecimento do meu esposo Não sabemos onde meu esposo está Eu não sei, nós não sabemos É mentira Essas notícias que saem que meu esposo está aqui em casa Se meu esposo estivesse aqui em casa, nós não estávamos aflitos Nós não estávamos em reportagem nenhuma Nós não estávamos pedindo justiça Porque eu quero justiça pela vida do meu esposo Meu esposo saiu com vida Jardine, para a gente entender O seu esposo, as informações que o policial teve lá Buscou informação por conta de uns carneiros Ele teria roubado uns carneiros O que você sabe com relação a essa história desses carneiros? O que eu sei, moço É só que meu esposo não roubou esses carneiros Eu tenho certeza Ele apenas estava ajudando a procurar os carneiros Porque se fosse meu esposo que estivesse roubado Ele não estava lá na fazenda trabalhando honestamente Tranquilo, não estava E não foi ele que roubou Meu esposo é honesto O rapaz que morreu também é honesto Eles não roubam, eles são trabalhadores Dessa fazenda que vocês estavam trabalhando Sumiu realmente esses carneiros? Sim, sumiu Mas não foi meu esposo Porque o meu esposo, ele é trabalhador Todo mundo conhece o meu esposo Todo mundo sabe que o meu esposo é um rapaz trabalhador Deixou nós aqui Aflito Esperando ele chegar Eu quero justiça, moço Pelo meu esposo O policial que levou seu esposo Quando ele chegou lá na fazenda Ele disse o que? Ele só disse que ia buscar uma semente Mas o meu esposo E São Luiz Gonzaga Somente Meu esposo tomou banho Como eu já expliquei Almoçou E me disse que logo voltaria Porque ele ia buscar as sementes E não voltou mais? E não até agora não E esses boatos que estão rolando Que meu esposo está aqui Que meu esposo está escondido É mentira Meu esposo não está aqui Se ele estivesse aqui Nós estávamos felizes Eu quero que meu esposo apareça vivo Praticamente três dias que o seu esposo sumiu O Deus que eu sirvo é maior do que todas as coisas Eu creio Porque eu sirvo E ele também Servem ao Deus verdadeiro E o nosso Deus Protege ele aonde for Que nem um mal É de atingir meu marido, moço O que você acha que os policiais fizeram com o seu marido? Eu não sei Isso que queremos saber O que eu quero é que ele volte com vida Para ele criar nosso filho Ele tem dois filhos Ele tem um filho comigo Tem uma meninazinha de um ano ali Tem meu filho de quatro meses O senhor acha que coração está o meu? Que coração está o da mãe dele? Do pai dele? Hum? Querendo saber notícias do meu marido Mas eu creio no meu Deus que eu sirvo No Deus que ele serve E que ele é de voltar, moço Para criar o nosso filho Entendeu? Que pensamento foi esse Dessas pessoas que carregaram esses dois pais de família Trabalhadores, moço Será que eles não pensaram nos filhos deles? Não pensaram nas mulheres? Não pensaram na família? Eles pensaram na família deles? Eu quero meu esposo de volta Para cuidar do meu filho Eu estou me fazendo de forte Porque Deus está me fortalecendo O pedido que você gostaria de fazer para as nossas autoridades O pedido que eu quero é justiça Pela vida do meu esposo Por favor Porque um já se foi Por inocência Os dois são inocentes Eu sei que são inocentes Meu coração nunca disse que eles pegaram nada de ninguém Você estava me dizendo que o seu marido Sempre que ele chegava em casa Você revirava os bolsos dele Olhava tudo E você nunca viu ele com essa quantia de dinheiro alta Nesses períodos Então ficaria difícil para ele ter esse envolvimento No roubo desses caras Sim, moço O meu esposo não tinha dinheiro nenhum Nenhum Toda vez O meu esposo sempre em casa Nunca saiu para lugar nenhum Eu sempre olhava A carteira dele está aqui Com a gente Com o documento dele Ele saiu tão inocente Que nem o documento Ele não levou Não levou O documento dele está aqui Ele foi alegre Feliz Brincou com o filhinho dele E disse que ia voltar E eu creio, moço Que meu esposo Há de voltar Vivo em nome do Senhor Jesus Que a aflição está a nós Que a aflição está aquela mãe Que perdeu seu filho Inocente, moço Trabalhadores Quer seu marido de volta? Eu quero Porque eu quero Meu esposo vivo Em nome de Jesus Para cuidar do nosso filho Para cuidar da filha dele Desde que sumiu Os carneiros da fazenda O seu marido Sofreu alguma ameaça? Não Nunca ninguém ameaçou ele Nunca ninguém disse Que foi ele Só apenas isso Chegaram Chegou O seu juberto Que a gente Respeitava muito Respeita Gosta muito De todo mundo E pediu Que eles iam Buscar uma semente E dessas sementes Aonde foram Buscadas Música 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 Eu quero Ele vivo Estão me dizendo Que ele está morto Que ele está ferido Então isso aí Eu não estou acreditando Eu só acredito Que ele apareça vivo Então eu quero Que reúne todo mundo A polícia Todo mundo Para botar meu filho Em casa vivo Do jeito que eles Levaram ele Isso é que eu quero E peço Para todos os amigos Que estão aqui Ao redor de mim Minha família Estou muito chorando Muito Meu marido Está desesperado Está com dois dias Está com três dias Que meu marido Não dorme Não come Está atrás dele Ninguém sabe Por onde é que ele anda Nem ele Senhora Como é no momento De dormir Acordar E não ver mais O seu filho Aqui do lado É uma dor É uma dor Que eu sinto Que eu acordar Porque todo dia De manhã Eu saia Ali quando ele Estava aqui Eu saia de manhã E era o primeiro café Que eu ia Era onde ele estava Chegava e dizia Acorda meu filho Acorda que eu quero Lhe ver Quero botar a menção Ele dizia para mim O que a senhora quer Vai dormir Então para mim Eu quero que meu filho Apareça Para mim Eu quero justiça Eu quero que meu filho Apareça aqui Vivo Como era O dia a dia dele Com a senhora Como era O dia dele Para mim Era muito legal O dia dele Ele chegava E dizia assim Para mim Acorda minha velha Acorda Passa o cafezinho Aqui para mim Que eu quero beber Se o café está amargoso Acorda Botar açúcar Nesse café Eu quero beber café A senhora tem medo Do seu filho Aparecer morto Tenho 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 medo De ele aparecer morto Eu quero que ele apareça É vivo Não morto O que você acha Que eles fizeram Com o seu filho Senhor No meu coração Só me diz Que meu filho Não está vivo Só me diz Que meu filho Está morto Só que Só que com certeza Fizeram Um mal Para ele Jogaram ele Num lugar Estranho Para nenhum Da família Não encantar E neste momento Sabendo Temendo isso A senhora Quer o seu filho Quero o meu filho Ou vivo Ou morto Mas eu quero ele aqui Você acha que ele foi torturado Espancado pelos policiais? Foi sim senhor Foi porque Me mandaram uma mensagem Para mim Eu estava sentada Bem aí Quando um amigo Quando um amigo meu Ligou E eu me mostro A mensagem Olha aqui Seu filho Foi espancado Está com o rosto Muito inchado Que os olhos Estão para sair Para fora Então isso aí Gente Não é justiça Para fazer Com uma pessoa De bem Porque se ele fosse Um ladrão Talvez Um ladrão Ou um criminoso Eles não iam Fazer isso Então eu quero a justiça Eu quero meu filho De volta Ou vivo Ou morto Eu quero ele aqui Seu filho já tinha sido Preso em outra ocasião? Não senhor Nunca foi Em porta de delegacia De jeito nenhum Nunca foi Nem ele Nem o pai dele Ninguém da minha família Nunca tinha acontecido Nada na minha família Vivia do trabalho O serviço dele Era ir pescar Ele gostava de caçar Gostava de pescar Esse que era a função dele E trabalhar Para poder dar Comer para a família Ele nunca deixou A esposa dele Com fome E nem eu Quando ele se preocupava Muito comigo Ele dizia Minha mãe Saia desse lago Lago de você Está pescando esse lago A senhora sozinha Que eu estou vendo No maior instante A senhora morrer E eu ficar sozinha Eu digo Meu filho Eu não morro não Eu digo Eu não morro Então eu quero Ele diz Mãe Eu vou viver Todo o tempo Mãe Perto da senhora Mãe Eu vou para onde eu ir Mas eu não lhe abandono Hoje completa Três dias Que o seu filho Está desaparecido Como é que está O coração da mãe? Meu coração Está espedaçado Minha amiga Meu coração Está espedaçado Parece que está Cortado Todos os pedacinhos Menudinhos Que nem se corta Um pedaço De uma formiga Eu estou me aguentando Só no remédio E no café Eu dando almoce Estou com três dias Que não almocei Não jantei Não dormi Não sei como é Que vai ser Minha vida Saudade 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 demais Eu quero Encontrar meu filho Vivo Ou morto Para me abraçar Ele beijar Está com o maior carinho Com ele Isso é que eu quero Demais Estou sentindo falta Demais Dele E todos Amigos Estão sentindo falta Porque você está vendo Esse monte de gente aqui Ele é uma pessoa de bem Você está vendo Esse monte de gente aqui Esse pessoal aqui Todo mundo São querido dele Todo mundo São amigo Todo mundo Ele nunca deveu Nada a ninguém Todo mundo Esse aqui é o Rojão Dentro do dia Que aconteceu O Rojão dele É esse daí Todo dia É esse monte de gente aqui Perguntando Você acha que se ele fosse Uma pessoa mal Você acha que tinha Um monte de gente Aqui na minha porta Tinha não Não vinha ninguém Porque dizia assim Rapaz Ele é um cara mal A mãe dele é mal A mãe dele não respeita ninguém Não gosta de ninguém O pai também não Mas Todo mundo É querido Todo mundo Só não viu ele nascer Porque não estava na hora Ele é daqui De dentro de Bacabal O coração da mãe Precisa de um alívio O coração da mãe Precisa de um alívio Não é só o coração da mãe A dar a esposa também Do pai Dos irmãos E dos amigos Está difícil? Está muito difícil Porque as mensagens Que me chegam Só me chegam Dizendo que ele está Está sumido Ele está desaparecido E aí como é Que eu vou encontrá-lo Eu não posso sair de casa Meu marido está rodando Meu marido está com três dias Que está rodando Não dorme Não come Está rodando no meio do mundo Atrás dele Então eu quero Eu quero ele Eu quero Por cima de tudo Meu filho Aqui em casa Quero autoridade E veja O que eu estou sofrendo Não é só eu Está sofrendo A população toda A população toda Está sofrendo O que está acontecendo E aí O que está acontecendo O que está acontecendo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri